Na noite do último dia 9, aconteceu em Guabiju a Noite Cultural, com diversos shows de talentos locais e também houve a comemoração dos 34 anos de emancipação político-administrativa de Guabiju. A presidente do coral Luz e Vida, Luciane Froze, nos conta sobre o evento. Hoje nós estamos com a quarta noite cultural, que começou 5 anos atrás, como o ano passado teve a pandemia, a gente não fez. Mas ela começou assim, com a finalidade de elevar para as pessoas a cultura guabijuense, local mesmo. E já tiveram outras apresentações de municípios vizinhos, de orquestra de sopro, que hoje eles voltam novamente para brilhantar a nossa noite de Nova Prata. Temos também hoje à noite um convidado especial, que é o cursílio do município vizinho, do município de São Jorge. E a gente, no coral, a gente faz ensaios uma vez por semana, às quintas-feiras. E fazem um ano, praticamente, que a gente voltou aos ensaios, depois da pandemia. O coral, também Luz e Vida, promove o jantar italiano, que acontece todos os anos. Também temos a Noite das Lamparinas. Este ano, teremos a quinta-noite das Lamparinas, e será realizado dia 23 de dezembro, no Largo da Igreja Matriz, ao lado da Gruta de Nossa Senhora Aparecida. Todos estão convidados a participarem. Obrigada. Música Música Então, esta foi a quarta noite cultural que o coral realizou no município de Guabiju. Eles que sempre estão envolvidos com vários eventos do município, e levam o nome de Guabiju até outros municípios. 15 apresentações de talentos locais, e mais a orquestra de sopros, que foi muito legal, uma apresentação brilhante. E a gente sabe, né, que o trabalho de todo mundo em conjunto é o que resulta a apresentação que teve hoje, né, todas as apresentações. Então, fica o meu agradecimento por todos que contribuíram durante o evento, porque o evento em si não é só a noite de hoje, mas sim, é toda uma caminhada que a gente faz por dias, se não meses, até chegar à data da apresentação. Além de toda esta programação da noite cultural, a secretária de educação Adriane Bavaresco explica sobre o concurso fotográfico que foi realizado no município. Afinal, na noite foi feita a premiação das fotos. Então, nós realizamos, no mês de novembro, o primeiro concurso fotográfico. Foram 21 fotos inscritas, através do e-mail da imprensa, e dessas 21, uma comissão julgou e selecionou 10. Dessas 10, então, foram para o site da prefeitura para votação, e dessas 10, 5 foram mais votadas durante o período de uma semana, que foram premiadas hoje à noite. Então, foi o primeiro concurso, então, muita coisa, a gente ainda precisa fazer ajustes, melhorar para um próximo ano, mas a gente sabe que, quando a gente faz algo pela primeira vez, a gente corrige o que não deu certo para uma próxima. Legenda Adriana Zanotto